Devido ao estrondoso sucesso do meu prato preferido que eu fiz aqui nessa cozinha, eu até deixei ele mais clean hoje, porque hoje a gente vai fazer uma receita top também. Então se prepara! Ficou muito bom isso aqui. Ele não é derivado do bato, mas a gente vai fazer a nossa receita com grão de piso. A nossa etiquetadora, como vocês podem ver, até agora não tá funcionando. Mas vai dar certo mesmo com essa aveia aqui que tá um pouquinho diferente. E a receita de hoje que eu vou preparar é um nhoque, só que vai ser um nhoque fit também. Proteico. Proteico, delicioso, maravilhoso. Eu vou fazer a massa do meu nhoque com grão de bico e farinha de grão de bico. E vai ficar uma delícia. E o nhoque, ele é uma daquelas palavras que é muito mais divertido você falar, e ele dá a maneira errada, assim como talva, ademogada. Porque nhoque não é um jeito mais gostoso de falar essa palavra. O jeito mais gostoso de falar, que eu acho pelo menos, é. Ginoshi. Eu acho que é ginoshi. É muito mais gostoso de falar do que nhoque, amor. Nossa, ninguém fala assim. Pô, ginoshi é muito mais legal que nhoque. Se você escreve nhoque, você tem que escrever n-h-o-não. Não. Eu fui campeão brasileiro de suletrando, hein. N-h-o-q-u-e. Você fala assim, aí você tem que falar nhoque. Mas se você for escrever em italiano, ginoshi, você tem que falar ginoshi. Qual a sua palavra preferida, falada errada, amor? Aderrogada. Não, não é não. Não, eu sei que você tem outra. Qual que é? Esqueci. Mas deixa aqui nos comentários a palavra que fica melhor falada errado do que a original. Sobrancelha. Pô, é muito melhor sobrancelha. Cuspir é muito melhor. É verdade. Cuspir é muito melhor do que cuspir. Vou ter que concordar, né? Se eu falo errado. Não, e sobrancelha é muito melhor que sobrancelha. Aí vem aquela fala, não é sobrancelha, é sobrancelha, eu sei. Bom, mas é muito mais legal falar sobrancelha. E updates pra vocês, hein. Vocês lembram que no vídeo passado, olha lá, amor. Dá um zoom, por favor. Ar-condicionado, moleque. O Zezinho agora tá enjoado. E vocês lembram que no vídeo passado eu tinha falado que pra ter o meu conforto térmico eu tava usando a T-shirt. E não é porque eu tô com o meu ar-condicionado novo agora chique no último que eu não vou deixar de usar a minha belíssima T-shirt que ela regula a sua temperatura corporal. Não deixa você ficar com CC. Evita a proliferação de bactérias. E no site da InsiderStore.com.br Lá tem do PP ao XGG e muitas cores pra você escolher com o .alvaringa12 que vai tá aqui na descrição junto com o link. que você garante 12% de desconto em todas as peças do site. Inclusive na cueca Comfort, que é uma delícia. E eu fiquei sabendo aí de uns segredos aí do pessoal da Maromba que eu não posso compartilhar aqui com vocês. Mas ela é super confortável. Evita também a proliferação de bactérias. Evita mau cheiro. Não, peraí. Que segredo é esse? Quero saber. Não. Diz aí o pessoal da Maromba que dá pra usar 7 dias seguidos sem trocar. Mas eu até hoje não testei. Mentira. Só testei a meia. A meia eu testei. A meia eu usei um mês. E não deu chulé. Então os produtos da Insider vão tá aqui na descrição com o .alvaringa12 12% no site inteiro. Fechou? E agora, pô, vamos fazer o nosso Gnoshy. Inspirado aí nos estúdios Projac lá do Rio de Janeiro. Mais precisamente da Ana Maria Braga. Quando era de manhã, eu já coloquei isso aqui dentro da água. 400 gramas de grão de bico. Eu coloquei e tava aqui, 400 gramas. Aí eu enchi isso aqui de água. Ele praticamente dobrou de tamanho. Então eu já fiz isso pra adiantar nosso vídeo, né? Porque se eu colocasse agora, ia ter que esperar aí mais ou menos umas 4 horas pra gente começar. É muito importante que você faça isso porque assim ele já faz a liberação, né? Dos gases aqui que ficam dentro do grão de bico. E ele já vai economizar tempo na hora de cozinhar na panela de pressão. Então agora, vou tirar essa água daqui no nosso escorredor de macarrão. Pronto, agora eu devolvo o meu pote de aveia. É, vai ter que pôr aveia aqui de novo, hein? Água escorrida do nosso grão de bico. E eu quero ver como que ele ficou depois aí de várias horas. Porque ele pensa num bagulho duro, velho. Meu Deus. Ele não parece um dente? Tipo, você acabou de entrar. O que parece um dente que você acabou de colocar? Não, pô. Esse aqui, o grão de bico já parece um dente. É. Não. Já tá mole, velho. Já tá mole, velho. Hum, vai economizar muito tempo. Aí, a maior invenção do ser humano, do Homo sapiens sapiens, foi isso aqui, ó. Pô, grão de bico só na água é bom, velho. Fica com gosto de amendoim. É? Aham. Dá pra colocar assim na salada, né? Fica mais crocante. Não, sabe o que eu pensei? Pega esse grão de bico, assa no forno, salzinho. Hum, vai ficar bom. É um snack proteico bem gostoso. Fica top. O grão de bico tem bastante proteína. Aham. Aí eu vou colocar aqui, ó, uma colherinha de sal. E qual foi a melhor invenção? Ah, é? É, a melhor invenção da humanidade foi isso aqui, ó. Panela de pressão de micro-ondas. José, mas como isso funciona? Isso aqui funciona assim. É uma panela de pressão que vai ao micro-ondas. Você coloca dentro, aperta o botãozinho e tá pronto o seu grão de bico. Não, brincadeira. Não, é tóxico pra saúde? Não, isso aqui é uma panela de plástico, né? Mas ela pega muita pressão e ela é feita pra micro-ondas e ela é aquele BPA free, né? Não tem problema, você pode fazer isso aqui. Tem de várias marcas, mas a minha é da Polishop, que eu sou testemunha de Polishop. Aí você coloca aqui um pouquinho de água, normalmente, como se fosse na panela de ferro, aqui no seu fogão. Aí você vem aqui, ó, só isso aqui. Ela já fechou. E a vantagem dela sobre a panela de ferro, pô, é que é muito mais água. Isso aqui, você vai colocar aqui, a água vai demorar pra ferver, daí até a ferver ser tampa. Aí vai ficar ali mais uns 15 minutinhos, 20, 25. Aí esse aqui você põe direto, ah, vou pôr ali 15 minutos. Na hora que tirar dali dentro, tenho certeza que já vai tá mole. Opa! Temos uma coisa aqui dentro do micro-ondas. Bolo teste. Um bolo teste, assim, que foi um bolo teste. Mas o que é um bolo teste? É um bolo que eu faço de teste. Pra ver se é da certo. Pra ver se ia dar certo a minha receita fit. E deu certo. Não tá muito bonito, mas ficou bom pra caramba. Testado é aprovado, né, amor? É, o cheirinho subiu aqui agora desse bolo. É. Aí eu vou colocar aqui, ó, 15 minutinhos. E daqui a pouco vai tá pronto. Pergunta aí, Gabi. Natural. Estúdio de Projá. O que você tá fazendo aí? Tô fazendo um nhoque de grão de bico. Se você se apaixonou por essa menina aí, ela já tem namorado, tá? Hum, minha prima. Paz, descomporta lá desse hotel. Tô fazendo um grão de bico, mas... Não é pro teu bico. Chega a babá. Fazer aqui um grãozinho de bico. E por que você tá se perguntando aí o porquê dessa cebola? É porque no vídeo passado, da parmegiana, eu também ensinei a fazer o meu molhinho caseiro. E a gente vai replicar ele hoje de novo. Porque tudo que é bom, a gente faz até enjoar aqui em casa. Aham. Tudo que a gente gosta, que nem o que a gente fez essa semana? Cola eslau. Cola eslau. Mano, todo dia foi dia de cola eslau. E a costela assada também. E a costela. E os quatro dias de costela assada. Todo dia foi dia de costela assada. Então, quando a gente gosta de alguma coisa, a gente faz até enjoar. Então, a gente gostou muito desse molhinho caseiro. Então, vamos continuar fazendo. O molhinho caseiro de ontem vai ser... Aham. Aquele bico. Viu? Top, né? Sensacional. Fizemos em off também o molhinho caseiro. Então, aqui ó, eu cortei uma cebola, né? Ao meio. Agora tem os dentinhos de alho também. Novamente, nossos tomates. Não tão com uma faixa aqui de mistomate. Porque a nossa região aqui não é muito forte nos hortifruti, né amor? Verdade. E a gente tá sem carro, a gente não consegue ir muito longe atrás de bolo, legumes e verduras. Exatamente. A gente tá precisando, sabe do que? De uma feirinha. Uma feirinha? Acho que a gente tá precisando de uma fiorinha. Pra gente poder fazer compra. Verdade. Aqui ó, tomatinho no processador. Se você... Processador, muito bem. Não dá pra fazer no liquidificador também. Não, dá pra fazer no liquidificador, mas processador é muito mais top. Aí, pra não ficar muito forte, né? Vou colocar aqui ó, só um pouquinho de cebola. Se você colocar muita cebola nesse molho aí, vai ficar bem, né? Forte. E só um pouquinho de alho também, só pra dar uns cheiroves. O que colocamos da outra vez? Um pouquinho de pimenta do reino. Páprica. Páprica não pode faltar. Páprica picante que o José tá usando. Ah, essa aqui é doce. Ah, essa é doce? Essa é doce. Aí vamos usar o nosso orégano. Que na verdade tá travestido de orégano. Que ele é um manjericão. O grão de bico tava travestido de aveia e o manjericão de orégano, porque a gente nunca lembra de trocar os adesivinhos dos potes aqui de casa. E eu tô travestido de insider. Obrigada, eu achei muito desfiada do José. Vamos colocar um pouquinho de sal. É isso, tudo isso. É, gelou, né? Aí ó, como não tem um páprica picante, vou colocar uma paixão ardente no nosso molho. Nossa, eu não sabia que tinha um molho aqui pra nós dois. Tô apaixonada, gente. Colesterol tem a ver com só açúcar ou sal também? Colesterol? Colesterol, só gordura. Gordura. No caso, se você comer um monte de açúcar, vira gordura no corpo. Por quê? Porque o colesterol tá alto. Mas qual tá alto? Quero ver meus exames, almoçar. Quero. Pegue teus exames, quero ver teus exames. Molhinho de tomate, vai pro processador. Agora a gente processa ali rapidinho até isso aqui, virar um molho. Rapidão, olha só. Ah, não é? Tá muito, mesmo? Não, não. Tipo, você não vai morrer, né? Mas tipo, a longo prazo é muito ruim. Obrigado, né? Essas cardiovasculares estão super ligadas ao colesterol, né? Eu tô comendo no meu coração. Eu achei que foi uma desilusão amorosa, mas é colesterol. Senti uma pontada no peito, achei que era felicidade. Ah, eu tô sensível. Pega ali ó, óleo de peixe ali, ó. Toma ali. Nosso estoque. Que seria ômega 3. É. Tá. Ó, coisas que ajudam, assim, o óleo de peixe dá uma ajuda, mas assim, não é nada muito significativo. O que ajuda mesmo no colesterol são as estatinas, né? Mas aí você tem que passar com o seu médico, porque aqueles remédios de cosvastatina, pitavastatina, mas você tem que ter no médico, né, irmão? Pra ele te aceitar isso e a dosagem certa. Mas, coisas que ajudam. Caminhada, cardio. Será que foi o álcool? Acho que foi o álcool. Não só de comer, assim. Não, mas às vezes é genético, né? É genético. Seu pai tem colesterol álcool? Tem. Ah, então... Não, e ele tem umas cápsulas lá de velho que ele dá pra todos os amigos dele. Eu não sei o que é, mas ele tá sempre no médico. Não, é. O colesterol é muito genético. Você tá picando isso aí agora pra... Pra onde? Então, agora a gente vai, né, começar a preparar o molhinho, o acompanhamento aí do nosso nhoque, então eu vou usar metade desse alho aqui no molho que a gente acabou de preparar. E a outra metade, vou utilizar aqui, ó, numa carninha moída light, 25%, menos gorduras. Aí eu vou temperar com alho e cebola, enquanto o nosso grão de bico tá ali, ó. Daqui a pouco ele já vai apitar e a gente vai processar ali também no nosso processador. Agora eu quero uma enquete aqui embaixo nos comentários. Vocês querem a próxima receita do José, seja uma costela do fogo lento com coleslaw dentro de um sanduíche, um sanduíche de costela com coleslaw. E aí? Né? Ô, eu acho que por isso teu colesterol deu errado. Por quê? Tinha que tirar o teiro. Tinha do quê? Tirar o teiro. Você tomou muito coleslaw, entendeu? Foi início e fim do colesterol. Ó, a gente vai comer isso hoje ou não? Minhoque hoje? Agora? Nesse vídeo ainda? Me avisa então que quando você vai tomar ele. Beleza. Vamos ver como que é a família, né? Desce, fala umas moças, fala lá. Tá, tá bom. Na hora que ficar pronto, você me chama. E aí eu vou pegar aqui, ó, metadinha dessa cebola e desse alho. Vamos dourar pra colocar no nosso molho também. E a outra metadinha da cebola e do alho, vamos fazer a nossa carninha. Mas você trouxe duas versões desse minhoque? Eu queria muito, sabia? E não vegano? Ah, é? Porque dá pra fazer. Uma só com o molho e daí a união é do vegano sem a carne. Porque tem a proteína do grão de bico. E o outro daí dá pra acrescentar a carne moída. É, não. Essa receita dá pra você fazer aí na sua casa, né? Sem colocar a parte da carne, por exemplo. E, pô, vai ser uma receita vegana, vegetariana também. E proteica, né? Porque o grão de bico, ele tem bastante proteína. E a farinha que a gente vai usar também tem proteína. Porque a farinha que a gente vai usar é a própria farinha do grão de bico. Aí você deve estar se perguntando, né? Onde que você acha essa farinha de grão de bico? Eu achei, sabe onde? Naqueles mercadões de grãos. E aí a gente pediu lá. E é uma farinha muito boa. De produtos naturais? Coisas a granel, né? Foi nesse lugar aí. Aí, ó. A gente dourou aqui alinho e cebola. E aí a gente joga essa belíssima carne moída pra fazer o nosso molho. A carne moída é light, né? Light. Olha que carne moída mais linda. Vou colocar aqui, ó. Um pouquinho de... Colher de uma. Tira essa colher de uma. É. Não, mas... Aqui vai dar bom, vai dar bom. Porque eu vou misturar o molho ainda. Deu acerto no molho, né? Vamos colocar pimenta of the king. Pimenta do reino. Ó, eu dei uma douradinha na cebola e no alho. E agora a gente vem com o nosso molho de tomate artesanal. E fica muito melhor do que o estômago. Ah, fica muito melhor do que o comprado no mercado. Melhor do que qualquer passada italiana que você compra no mercado. E coisa mais fácil do mundo. Só bater o tomate. Quer ver? Eu vou transferir pra essa boca. Que além de ser maior, não tá pegando tanto vento do meu novo ar-condicionado. Que agora eu só faço comidas refrescadas. E aí agora, né? Aquele tradicional. Vamos dar uma fritada nessa nossa carne moída aqui. Deixar o nosso molho de tomate cozinhar. Que é muito importante ele cozinhar. Pra ir pegando os gostos. E o tomate ficar mais molinho. E o molho ficar bem lisinho. E aí, daqui a pouquinho a gente volta. Carninha frita. E o nosso molhinho também. Olha só que belezinha aqui. Já tá num bom encaminhamento. Aí agora, ó. Eu pego esse molhinho maravilhoso. Se você fosse fazer a receita vegetariana, digamos, você comia só com molho de tomate. É, comia só com molhinho de tomate ali. Dava pra fazer um molhinho de carne de soja também. Nossa, lembra quanto o ribão a gente fazia? Bastante. Sim, quando a gente não tinha dinheiro pra comprar carne moída. A soja, ela é um alimento bem barato, né? E rende muito. E rende muito. Ela encha, né? Quando você hidrata. E aí a gente fazia muito molho de soja. Inclusive, era um dia que eu fiz pra uns amigos que foram lá em casa. Eles nem desconfiaram. Comer uma panca e carne moída. É, porque a carne de soja, você tem que ter aquela malícia, sabe? Do fígado, que você põe no leite. A berinjela, que você põe no vinagre. Pra tirar um pouco o gosto, assim. A carne de soja, ela tem que ter um modo de preparo. Tem que colocar no limão. Eu lembro até hoje como é que fazia. Colocava no limão pra tirar o gostinho da soja. Hidratava e depois colocava molho de tomate. Colocava bastante tempero, porque ela fica sem gosto nenhum quando você tira o gosto da soja, né? Aí você tem que temperar com vários temperinhos diferentes pra ela ficar com um gostinho bom. E eu tava jogando aqui, ó, um pouquinho de colorífico. Pra o nosso molhinho ficar um pouquinho mais vermelhinho. Enquanto isso, o nosso grão de bico daqui a pouquinho já vai apitar. E a gente vai tirar ele da pressão. Nossa, esse molho de carne moída tá... Cheirando, parece que o pessoal vai conseguir sentir o cheirinho de temperado do outro lado da tela, ó. Você viu que legal? Ele pega a pressão, esse pininho aqui sobe pra regular a pressão, né? E aí a gente tira a pressão por aqui, ó. Só aperta um pouquinho pro lado, tira a pressão e daí a gente vai colocá-la no nosso processador. Pressão liberada. Eita, placas. Tô ervendo ainda. Olha aí. Vamos ver. Nossa, não dá. Tá quentinho. Quentinho. Doido. Mas ficou molinho, hein? Nossa, ficou super molinho. E agora eu vou escolher... Escolher. Vou escorrer. Cebolinha falando escorrer. Agora eu vou escolher o grão de bico. Vamos levar ele pro... Ah, já faz. Já faz isso. Existe. Uh, fumaceira. Grão de bico. Nossa, preula. Hum, deu bem grão de bico em tudo. Mais uma vez, processador. E assim ficou a consistência do nosso grão de bico. Depois de ir no processador, deu bem mais grão de bico do que eu esperava. E você? Também. Você encheu o processador. Pode ser qualquer recipiente que você tem aí na sua casa, pra você colocar. Mas eu tô transferindo pra um recipiente maior aqui, pra ficar mais fácil de manusear. E aí, nesse grão de bico eu vou adicionar um ovo. Claro, né? De galinha feliz. E aí, o próximo a entrar nessa festa aqui do nosso guinosti, é a farinha de grão de bico, ó. E essa aqui sim. Essa aqui tá com o selo certo. Aí a gente coloca aqui a farinha de grão de bico. Qual a quantidade, José? Olha, eu nunca fiz tanto grão de bico assim. Então você coloca seu grão de bico, seu ovo, e coloca a farinha aos poucos. E vai mexendo com as mãos. Mãos bem limpas, fechou? E aí você vai mexer e vai dando a consistência. Como você vai montar sua massa aí, dependendo da quantidade de grão de bico que você tiver. A consistência que ela tem que ficar é mais ou menos assim. Vai ficar bem diferente, né? Daquelas massas de nhoque que você conhece, que é feita com batata e farinha de trigo. Mas, qual que é o teste? Pega a sua bancada aí, aí você faz assim, ó, um rolinho. Essa aqui, é, bancada limpa. Essa aqui não precisa nem de farinha que nem o nhoque tradicional, porque ela não gruda. Olha só que legal. E aí, quando você estiver conseguindo fazer rolinhos iguais a esse aqui, aí tá pronta a sua massinha. Olha só que legal que ficaram aqui os nossos rolinhos de grão de bico. Você pode ir manuseando ele e finalizar no rolinho. É uma massinha um pouquinho mais complicada, mas dá certo. Eu fiz aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Rolinhos de todos os tamanhos, pra todos os gostos. Só não fiz de todas as espessuras. Mas aí na sua casa, se você quiser fazer, você pode ficar à vontade. Aí, eu tenho aqui, ó, meu cortador de nhoque. E vou cortar aqui os meus nhoquinhos. Sempre quis fazer isso. Ah, que emoção. Nossa, que legal. Ó, já corta várias uma vez. Né? Já otimiza o serviço. Parece pra mão. Parece um zinhocão. É, se você quiser fazer um zinhoquinho menor aí na sua casa, acho que também vai dar certo. Preparei aqui duas frigideiras, porque a gente vai fritar, né, os nossos nhoquinhos. Porque se a gente fosse colocar eles na água, eles iam acabar se desmanchando por completo. Eles iam voltar a ser... voltar a ser não, né? Eles iam se transformar numa sopa de grão de bico. Então, eu coloquei duas panelonas grandes aqui, ó. Só vamos dar uma seladinha, porque essa farinha de grão de bico, ela não precisa de cozimento, né? Só com a selagem que a gente vai fazer, ela já vai dar ponto de cozinhar. Exatamente. E o grão de bico já tá cozido também. Não, isso aqui, ó. Aqui dá pra comer... Hum, grão de bico já tá cozido? No caso, você esqueceu que foi o ovo ali, né? Os ovos hoje em dia são felizes e não contém mais salmonela. Tinha esquecido do ovo. Olha que coisinha mais linda que ficou aqui. Os nossos nhoques de grão de bico. E ó como eles ficaram firminhos, mas ao mesmo tempo não ficaram duros, ó. Olha só que legal a textura deles. Hã? Bonito, hein? Parece um nhoque de mandioquinha, né? Hum, nossa. Hum, muito bom. Hum, olha só que legal. Desliguei aqui a nossa panelinha. E tá aqui. Eu, o amor da minha vida, tá aqui atrás gravando. E a Gabi, nossa prima. E eu vou montar três pratinhos. E aqui não vai ser que nem no Jacã, não. Que a gente foi comer ravioli lá. Veio três ravioli no prato, né amor? Isso. Perfeito. Nhoquinho de grão de bico. Delícia. E? Pasme. Ó, vem de coisa, vem de coisa. Olha esse molho. Olha esse molho, ó. Nossa, super proteico. Mas eu já quero só para a gente. Não. É um dos ali, gosto de receitas com muita proteína. Claro. É a proteína do grão de bico e a proteína da carne unida. Olha. Nossa, que lindo. E agora, a frase que a gente sempre fala aqui em casa. Só faltou um queijinho calado. E a gente não tem. Ah moleque, agora é a hora que todo mundo estava esperando, né? Ó, fumacinha vindo para o lado aqui. Com o ventinho, maravilhoso. Hum. Hum. Ficou muito bom isso aqui. Hum. Sabe o que eu imaginei agora, amor? Hum. Esse nhoque aqui com o seu molho branco. Que rapaz. A Ana faz um molho branco. Hum. Nossa, eu vou fazer. Mano, mas façam aí na casa de vocês esse nhoquinho com molho vermelho e carne moída. Molho branco com filé mignon. Ó. Eu tenho certeza que vocês vão amar. E vocês vão amar assim como as Tech T-shirts da Insider. Que vão estar aqui na descrição para vocês com o pão Alvarenga Doce e a cueca Comforto Nambém. Me diz aí. O que você achou desse nhoque de grão de bico? Eu achei simplesmente sensacional. Comidinha super proteica. Gostosa, maravilhosa, nutritiva. E se você quiser, ainda tem a opção vegana. Mano, isso aqui tá sensacional. Se vocês me dão licença agora. Vamos jantar, né? Que todo mundo aqui tá querendo, né, amor? Bora. Né, garra? Oh, yes, baby. Oh, yes.